Na festa do fim de semana, só um rolemão Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só um rolemão Ela chega e desencana com o passo bençol Nossa Nossa Na festa do fim de semana, só um rolemão Ela chega e desencana com o passo bençol Na festa do fim de semana, só um rolemão Ela chega e desencana com o passo bençol Nossa 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 Tchau, tchau